E aí clã, Sheldon aqui, hoje a gente tá voltando com Blasphemous 2, a gente tá fazendo a gameplay completa desse Metroidvania sensacional pra PC e multiplataformas, e hoje a gente pretende, hoje a gente pretende enfrentar o Padre Radames e encontrar a arma Veredito, que é aquela bola giratória, vamos lá? Ah, muito bem, vocês sabem, quem está acompanhando a gameplay desde o início, a gente já escolheu a Veredito no início, então hoje a gente vai fingir que a gente não tem a Veredito e vamos inicialmente lá pra cidade, só pra constar, no último vídeo a gente obteve um cálice ornamentado, então, vindo nessa parte do mapa, bem próximo da onde a gente pretende iniciar a gameplay de hoje, é possível, vir aqui, Falaram com uma moça, ah, credo, primeira coisa a ser feita, fazer um sacrifício, doar um tanto de HP pra ela, entregamos o cálice, o cálice aumenta a vida, Essa moça aqui, ela não só aumenta a vida, como também aumenta a quantidade de frascos, e também a qualidade dos frascos, Só pra constar, fica nessa bagunça aqui, no meio da cidade, a cidade tem o lado oeste e oeste. Muito bem, a gameplay de hoje começa aqui, a gente vai fingir que não temos o Veredito, vamos usar só as armas, que não são o Veredito, pra navegar por essa nova parte aqui. Inicialmente, não tem muita coisa a ser feita, então, navegando, nessa área que chama Aqueduto de Costales. Sem o Veredito é difícil, hein? E não é pra cá, essas portas de metal só abrem tocando o sino, Tão, dando o Veredito. Pra tuas sangram, da hora, hein? Essa aqui vai dar ruim Dar um frasco Dar uma ruchadinha Não custa nada a defender Não é mesmo? Não me engano aqui Ele tem que ir com o máximo de cuidado Não, estava enganado Estava do máximo de cuidado Já não tem mais nenhum frasco Que é uma tragédia Mais pra frente Isso aqui vai ficar melhor O que é possível ser feito A gente vai fazer Tudo que ficar muito complicado Vai fazer Calma Calma Calma, deu tudo errado Dar uma olhadinha pra cá Isso aqui, essa corrente Se você esbarrar nelas Desista É muito late game Bem pra depois Bem pra depois Cada um Nossa Estupendo A situação é grave Não posso vir pra cá Eu não posso ir pra lá O que eu tenho que fazer aqui? O que eu tenho que fazer aqui? Ah Quase hein? Muito, muito quase Pronto Atravessamos aqueduto Por favor Um save Tudo bem A gente está de volta Ao sepulcro sagrado Tomou o primeiro desacerto Esquecemos completamente Das mãozinhas Complicadas De acertar essas mãos Cheio de coisas pra pegar Arteiro de guerra nosso A gente vai evitar bastante O conflito Porque é muito difícil Acostumado A quantidade de dano Que a gente tomou Foi incrível Pra prender Como é que Como é que se derrota Esse trem Tudo bem Essa área é bem legal Eu achei muito legal Olha só Vai Dá pra quebrar? Por quê? E é nessa parte aqui Onde a gente pega Logo da entrada Você vai em linha reta Ele já te Mostra A arma Se por acaso Já tiver Ela é uma estátua Qual estátua? A coleção Fungido Foi É isso aí Aumenta a força Do veredito Em 15% É muito bom A gente pode voltar A usar o veredito Ó Com isso A gente manipula A areia Dessa área Vai fazendo ela subir Descer É interessante E agora A gente tem Essa capacidade De transformar As bolinhas De mercúrio Em plataformas Assim que toca o sino E também Então é só isso Olha que maravilha Muito dano Encontrar Como descer Quero areia Antes E agora Uma descida Ou sim Virou um fio Uma vez que passa Do fio Não precisa Tocar o sino Novamente Esses inimigos Que Batam a gente Quase que instantaneamente Muito dano Tem que Com cautela Da mesma forma Que eles Derrotam a gente Com uma pancada Só São bem frágeis Mais um negocinho De areia Agora A gente Pode pisar Aqui Que de cacos De vidro Tosse Igual as cercas Do Brasil Muros Muros Né Hora De inimigos Gradualmente Não lembro Se eles Caem Ou se eles Deportam Os caras Com a mão esticada Olha Quase que Nosso HP vai Esses caras Que esticam a mão Essas estátuas São do Blasphemus 1 Se eu não me engano Eu não sei Se continua subindo Sem parar É não Desacelera Tem um cara Lá dentro Que já está Só a múmia A gente Enche de areia É implacável Vale a pena Conferir o chefe O chefe Dessa área É muito legal É muito forte Essa arma Não me engano Aqui Saída Olha só Olha só O sino Fica do outro lado Não é aqui Não Faz parte Se perder Faz parte Eu acho que Eu vou lá Para a cidade Equipar Estátua que a gente pegou Para dar mais dano Para o escultor Por enquanto Só no escultor É possível Equipar Deixar essa recordação Para o outro dia Vamos equipar Esse cara Por enquanto Não tem sinergia Mas é melhor Do que nada Quando tem sinergia Os itens ficam ainda melhores Não sei de ideia Eu vou entregar a memória Controle memória Ao longo das gameplays Memória de Trifon Entregamos Ele dá de volta A estatua Para o retábulo Infelizmente o Trifon Ele não é Não faz parte Do conjunto Que vai trazer Simetria Não Sinergia Para a nossa Build Muito bem Apesar de a gente Estar perdido Tem que voltar Lá para o meio Tem um sino Em algum lugar Aqui Salvar Aqui o sino Agora é possível Para abrir aquela porta Eu acho Ó Abriu Isso aqui é desnecessário O que a gente está fazendo Mas é só para Mostrar o quão melhora As Deu certo Faltou O timing Deixa isso para outra hora Só para mostrar Que é possível Tem que abrir Um pequeno corta-caminho Aqui A gente desceu Mais areia Então vamos pular aqui Direto Entra até aqui Então vamos continuar Caindo Pode pular Direito Múmia do desastre Cacos de vidro Algum recurso Não é mesmo Por sorte O dano Que tem Nada bem baixinho Olha isso aqui Lembra desse cara Toma Por favor Aqui está o drible Dá muita lágrima Olha só É fundamental A gente tem Mais um negocinho De areia É o tipo de área Que eu não gosto Tempo 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 Ah Já deu ruim Já deu ruim Pobre peritente Esmagado por areia Já deixo aqui Do lado de fora Porque sabe Que o desacerto É garantido Tá nem Tá nem pra respirar Na direita Pra esperar Ele ia chegar Mas esse totem Eu acho Que é o último Antes do chefe Tomara que sim Só vamos Bom Isso aqui é novo Agora não é Um in É Um in Aplausos Nossa Vou sair e voltar, quem sabe eles dão um respawn Mais razoável, não é mesmo? Pronto, agora vamos com mais calma Ficou sem HP, mas não aceitamos ele Muito bem, passado o sufoco, a gente ainda tem um frasco Olha só 700 lágrimas Cortou o fio E aqui a gente já está, olha, valeu a pena vir por aqui Olha só, já tem mais coisas Timing É rápido demais Vamos, vamos Uh, acerto Aqui tem a árvore, então Então, fingir que a gente não tem esse item para passar daqui Mesmo porque não é bem por ali Está só ir reto Aqui tem uma Conseguiu isolar um Fazer a finalização Para não pegar o outro Menos traumático do que eu imaginei Coitado do boneco lá dentro Coitado do boneco lá dentro Tudo bem É o último save antes do chefe Quase de certeza Essa moça Oferece ajuda Igual no 1 tinha uma bruxa que oferecia ajuda E essa oferece ajuda Ah, eu pulei o diálogo, desculpa Fechei o jogo e abri de novo Vamos ler Aqui nossas vontades voltarão-se a cruzar O penitente senome Por muito tempo minha vida não passou De uma peleja constante Para cumprir promessas antigas Como essas terras É seu desejo encontrar-se com ela? Lakin Quando eu não passava de uma menina Consegui escapar do horror da deformidade Enchentrada pelo milagre Um milagre que escolheu o reflexo límpido Das águas plácidas de um lago Para revelar a verdade reservada A cada um que o pers lutava O velho sino Que anos atrás caíra no fundo do lago Começou a soar Fazendo estremecer a água A cada um de seus terríveis badalares Nossas faces refletidas Começaram a se distorcer Antes de nossos olhos aterrorizados Por fim, o milagre capturou a obra O horror desfigurado na superfície do lago Como se fosse um afresco Fazendo desaparecer tudo o que fora refletido Enquanto fugia Voltei aos olhos ao lago E testemunhei de longe o evento atroz Não está ouvindo o penitente Nos encontramos nos cofins De uma das formas malfadadas do milagre Que anseia por conhecer você Quer a minha companhia no próximo confronto? Então darei seguimento a minha busca Até o próximo encontro, penitente Então ela é mais ou menos o esquema da bruxa Se você pedir ajuda para ela Ela morre Bom, está aqui o menininho É da hora Ondas de nuvens de poeira Prenunciam tua chegada Poeira no ar oriunda Da erosão das paredes De estátuas e de nossos próprios ossos As pedras ouviam Tantos pecados Que a elas só foi possível sucumbir Estremecendo sobre os ecos de culpa Ecos que não suportaram o isolamento Que lhes impus E que escaparam de mim Mastejando pelas paredes Erodindo-as Até as suas cinzas imaculadas Nos enterrassem Penitente Reveles agora teus pecados Os que as tuas lágrimas Jamais poderão espiar Olha só Tamanho do menino De volta ao Radamares Como vocês podem notar A gente tomou o desacerto O alcance dele é bem alto Então pelo cuidado É isso Quando ele fica com as coroas de espinhos Ele avança Fica meio a distância Pode dar a marretada Ou soltar magias Ele é lento A gente já está se aproximando A segunda fase dele Pegando Vou pegar aqui Nossa alma Usou ela como se fosse Uma poção a mais Ele ainda não Está irritado o suficiente Tem uma mochilinha de padre Ah, agora Agora complicou Olha Que delícia Ele como Tomamos Apesar de ele estar mais alto Não é bem um problema Manter o desvio No começo Eu achei que fosse Você sabe Esse desvio continua Sendo o mesmo E aí tem que se afastar dele Porque ele dá um golpe Em uma área muito grande Oh mama A gente foi muito ganancioso Tomar uma poção Tem que ter uma certa distância dele Vamos nos cacos de vidro Estamos indo bem Eu acho que ele não vai Existir aí É, deu certo É bem tranquilo Tranquilo Os chefes que eu enfrentei Eu acho que Foi o mais fácil A mais complicada Foi a menina das linhas Ela realmente Foi muito fácil não Agora a gente vai Sonhos de cinza Sonhos de incenso É quase Um monte de bispo Sai o menininho Testemunhe essa vigília Antes que eu embarque Na minha verdadeira jornada Eu, Radamess Passei minha longa vida Ouvido as confissões De tantos corações aflitos Mesmo na morte Ainda escuto O eco das vozes Enlutado Explicando para sempre Para serem ouvidas Mais uma vez Rogando para se confessarem Mas a dor deles Nunca chegou A me trazer lágrimas Aos olhos Um desses ecos As vozes incessantes Era a voz do próprio milagre Que me ordenou Vigiar seu sagrado pesar Obedeci E foi aí Que as lágrimas Começaram a correr Penetente Você que vem Testemunhar o milagre Contemple Agora vai contar Mais um pedacinho Da história Do casal Mas o milagre Que dá e retoma A graça Com autonomia Inescrutável Viu a própria vontade Imaculada Pela própria ausência Tão grave Divergindo em sua mais nova obra Ele conferiu a criança Que também era sua prole A benção da deformidade A benção da deformidade Ela se espalhou por nossa terra Como uma praga Suas sementes malditas Germinando Tais Quais feridas Brotando da carne flagelada De um penetente Todo mundo Foi formado O dia da morte Já mingou A luz celeste Fazendo cerrar Meus olhos E o milagre Escancar Em seus escuros Portões Para que eu possa Desbravar Onde jaz O sonho terrível Do qual Jamais Se desperta Tá aí Afundou o templo Eram os três Três chefes Que a gente precisava Derrotar Muito parecido Com o primeiro Onde você precisa Derrotar três chefes Para abrir os portões Eu não acho ruim não Acho legal Tá aí Anunciado Nossa Minha cadeira Quebrou Todo testemunho Ele foi revelado E a imagem mutilada Da testemunha No fim Veio abaixo As três vultuosas Imagens de pedra Da família Demonstraram Humildade Perante Todos nós Ergo os olhos Pois a beleza Esplendorosa Da parte alta Da cidade Do santo nome De das boas-vindas Agora vá E não permita Que a dúvida Deixe em você Uma marca vexatória Tudo bem É isso aí O vídeo de hoje É só concluir Esse pedaço Mesmo Vai Andando por aqui Para ver Qual é Que é Aquedutos Costales Volta O aqueduto Só que agora Dursos a mais Só que assim A gente vai Com o vídeo Não Fera Nossa Onde Atravessar A gente tem Todos os recursos Mas o prometido Na nossa gameplay É o seguinte Todas essas áreas Quando a gente tiver É Todos os upgrades Tem as três armas Mas até agora A gente não pegou Nenhuma habilidade Se não Acho que o Dash Porque Não sei se ele veio De fábrica com isso Nem me lembro Mas é isso aí A gente vai encerrando Por aqui Gostou do vídeo Deixa o like Se inscreva no canal Dona de nossos vídeos A gente joga jogos Indie Petroidvania Recomendações Blasphemous É um Petroidvania Indie Incrível Esse é um Dois Na verdade Deixa um comentário Para a gente A gente sempre gosta De estar lendo Respondendo E fica assim Até o próximo vídeo Viva amizade